Tudo confirmado para a quinta edição da Corrida de Tiradentes aqui em Alenquer. Possivelmente será dia 25 de abril de 2020. E aqui do meu lado se encontra o Tenente Diniz. Tenente, tudo confirmado para essa próxima edição. Realmente boa tarde a todos os telespectadores do Conectados na TV. A gente já vem aqui em primeira mão avisá-los que a quinta edição da Corrida de Tiradentes já está confirmada. Possivelmente a data seja 25 de abril. E o que a gente espera? A contrapartida da comunidade de Alenquer participando ativamente. Aqueles atletas que irão para lá para competir, para se divertir. Que começam a se preparar com bastante antecedência. Tendo em vista que é um evento que vai exigir muito do condicionamento físico. E para que todos finalizem a corrida de forma bem, saudável, deve com toda certeza iniciar os treinamentos já com bastante antecedência. Se tiver alguma suspeita de algum problema cardíaco, procure um médico para que ele possa emitir um laudo positivo ou não em relação à participação desse atleta no evento para que nós não tenhamos transtornos futuramente. No mais, espero que seja um evento ainda melhor do que foi o ano passado. Já estamos nos preparativos aqui com o pessoal das academias, a polícia civil. E vai ser um sucesso. Contamos com a participação de todos. E aguardem os próximos dias que terão panfletos para divulgação, sobre premiação, inscrição, período de inscrição e quantidade de atletas que irão participar. Agora, Tenente, o que a gente vê que a quarta edição foi um sucesso, muitos participantes. E esse ano, sem dúvidas, também, claro, não será diferente. Com certeza, né? A quarta corrida Tiradentes foi... O período de inscrição durou somente uma semana. Esgotaram, muitas pessoas ficaram de fora, queriam participar. Foram quantos participantes? No ano passado foram 150 participantes. E esse ano a gente quer ver se aumenta para pelo menos 200 atletas. E para isso a gente solicita, né? Inicie seus treinamentos. Não deixe para fazer de cima da hora, não deixe para se inscrever. ir no dia tentar correr, porque possivelmente a corrida terá 7 quilômetros. Ainda está sendo analisado pela comissão. E isso requer muito do condicionamento físico. E brevemente será divulgada o início das inscrições? Com certeza, em breve a gente vai divulgar tudo certinho em nosso calendário, o que vai ocorrer até chegar o dia do evento. Quando nós iniciamos essa situação há três anos atrás, já tinha acontecido duas, né? Há muito tempo atrás, nós resolvemos ressuscitar a situação até por razão do centenário, do bicentenário da Polícia Militar, né? Completando os 200 anos. E nós tínhamos que fazer alguma coisa para simbolizar que a Lenké estava em festa, em comemoração. E nesse ano, nós, em conjunto com todos os restantes, demais pessoas que participaram, Ronaldo, as outras pessoas, empresários da área, e aceitaram a ideia, né? Então deu bastante pessoas, foi até maior do que a gente estava esperando. E com os anos que passam, com a organização que a gente exige, né? Que não dá para fazer alguma coisa meia boca, né? Se a gente não fizer o do melhor, com qualidade, mais antes de não fazer, né? Então a gente faz alguma coisa com qualidade, né? Para o incentivo para as pessoas treinarem, para as pessoas correm, para praticar uma atividade física. Como a gente vê que passa como uma mania, um costume dos alenquerenses, nesses períodos que antecedem a corrida, né? E a gente está vendo o pessoal voltando a treinar. Que na verdade é isso que a gente quer, que a pessoa continue com essa prática física, né? Que fique, na medida do possível, o ano todo, mas que intensifique agora. Porque a gente tem a nossa tradicional corrida de tiradente, né? Em homenagem ao nosso patrono, né? E a gente não pode deixar passar em branco, como não iremos deixar passar. E a partir de hoje a gente está iniciando a caminhada da corrida de 2020, né? É bom a ameaçada se preparar, né? Porque a gente já vai colocar para... Mas vamos adiantar daqui a pouco as inscrições, o pessoal fazer. E a ameaçada se preparar, né? Agora, Rajol, o que a gente vê é que algumas pessoas, pela parte da tarde, elas vão ali para a APA 427 já se aquecer e treinar. É, e eu já peço de antemão principalmente por motociclistas e motoristas que passam ali, para que tenham cuidado com as pessoas que estão à margem. Eu sei que ainda não está iluminado, apesar que já está asfaltado, né? Não está iluminado, mas que tenham bastante espaço na pista, para não terem necessidade de estar passando nas margens da pista. Porque as pessoas estão circulando, estão andando ali, estão caminhando, estão correndo, praticando esporte, devido a gente não ter tantas praças de esporte dentro da cidade. Então a gente aproveita a APA daquela, que está asfaltada, tudo para a gente fazer atividade física. Então eu peço para os motoristas ficarem atentos, né? Mas evitar essas margens, não tem porquê estar passando às proximidades, né? E incentivar as pessoas, desde que seja para a sua própria segurança, que seja cedo antes que escureça, né? Chegar às seis horas, a gente sabe que a cidade é quente, né? Mas bate cinco e meia, seis horas já dá para fazer uma atividade física, pelo menos até antes de escurecer, ou se não, frequente a academia, né? Mas faça atividade física, faça, alongue, prolongar sua vida, melhorar sua qualidade de vida. E é de suma importância ressaltar que todos os participantes dessa quinta edição, elas vão receber medalhas. Sim, participou, completou a prova, vai receber a medalha, né? De participação, independente da posição em que esteja, né? Agora é lógico, a gente tem um limite de inscritos, devido à quantidade de medalhas que nós vamos entregar, além, é lógico, dos prêmios para os campeões, para os que ganharam. Agora, nada óbvio que a pessoa queira correr, né? Não vamos impedir, apesar que tem um número de inscritos, ou seja, tem um número certo de camisas, tem um número certo de medalhas, de participantes, mas qualquer pessoa do povo pode participar. A gente chama do pipocão, né? Que corre no meio da moçada mesmo, sem problema nenhum. Vai ser muito bem-vindo, não tem restrição. Agora, como o tenente mesmo falou, se você tem alguma suspeita de problema cardíaco, é bom dar uma olhada, uma examinada, para ver como é que está a situação do seu coração, se está de um negócio de pressão alta, para não dar mole, né? A gente vai tentar colocar unidade de saúde nas proximidades, né? Um pessoal de socorro, mas é bom não dar mole, né? Se você não está apto para correr, pelo menos ande, né? Pelo menos caminhe que você vai melhorar bastante de vida. Tá certo. Portanto, a coordenação dessa grande programação está em reunião aqui no prédio da Polícia Militar, já se programando, organizando tudo para que esse evento possa ser um grande evento aqui em Alenquer. Aqui nosso amigo Ronaldo, da Academia Megistar, também está participando aí, apoiando esse evento que, com certeza, que só tem aqui a ganhar em nosso município. Portanto, tudo confirmado para a quinta edição da Corrida de Tiradentes. Aqui é o link, é claro, você não pode ficar de fora.